Oi gente, continuamos ao vivo a programação do SBT Interior. Boa tarde pra você, agora pontualmente, meio dia e 15. E hoje a gente não vai perder a hora de jeito nenhum, viu? Porque de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado sempre nesse mesmo bate-horário. E falando em tempo, em horas, hoje nós vamos mergulhar no mundo dos relógios. Olha só, já tô aqui com dois super bonitos do meu lado. E a gente vai saber como surgiram os relógios, a divisão do tempo, e também conhecer uma coleção incrível de relógios antigos. Além de dicas pra você que não quer errar na hora de escolher o seu relógio. Então, você vai conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso agora junto comigo. Há cerca de 20 mil anos, 20 mil anos, os caçadores faziam a medição do tempo contando os dias entre as fases da lua por meio de marcações de ossos e gravetos. E as descobertas arqueológicas indicam que por volta dos sumérios, por volta lá de 2 mil antes de Cristo, os sumérios que mexeram em tudo isso, viu? Eles tiveram uma ideia de dividir o dia em 12 horas pra parte clara, né? Que era o dia. E 12 horas pra parte escura, que é a noite. Criando assim as 24 horas. Depois, eles dividiram também o ano em 12 meses, baseados no tempo que era o plantio e também a colheita. E medir o tempo sempre foi uma das necessidades vitais do homem, né? Desde os tempos mais remotos. Acredita-se que o primeiro modelo de relógio da história tenha sido esse aí, o guinomon. Instrumento criado pelos babilônicos, capaz de marcar as horas por meio da projeção das sombras. Olha só a inteligência, hein? Uma espécie de um relógio solar. Entretanto, esse era um instrumento muito limitado. Por quê? Porque não pode ser utilizado durante a noite, né? Porque aí não tem sombra. Por isso, resultando na necessidade da criação de outras formas de se medir o tempo. Como as clepsidras. É, clepsidras. São relógios que utilizavam a água pra medir o tempo. E depois, as ampulhetas, né? Também conhecidas, que são os relógios de areia, né? Que a gente vê até hoje aí vendido em alguns lugares. Ambos foram desenvolvidos por volta de 600 antes de Cristo. Olha só, hein? E os relógios até então eram bastante limitados. E eles não apresentavam uma boa precisão do tempo. Ó, já tá tocando aqui do meu lado. Mas essa realidade foi profundamente transformada durante a Revolução Industrial. O período em que se tornou necessária a medição exata das horas por causa do serviço dos trabalhadores. Em 1830, o físico italiano Giuseppe Zamboni deu uma importante contribuição para a evolução do relógio ao colocar o pêndulo à base de eletricidade para medir as horas. Então, a partir do século XX, os relógios eletrônicos, pequenos e práticos e bem econômicos, né? Já começaram a ser mais desenvolvidos até chegar nos relógios que a gente conhece nos dias de hoje. Então, você viu, né? Bastou alguém começar a trabalhar que rapidinho já desenvolveram um relógio para medir o tempo do trabalhador. Então, quer dizer, toda essa história de se medir o tempo vem de lá de longe até chegar nos bonitos relógios de hoje em dia. Mas tem muita gente que coleciona relógio, que é apaixonado por relógio. E hoje a gente vai conhecer muitos relógios, olha, sensacionais de colecionadores e também de gente que trabalha com relógio há muito tempo, como são os meus convidados que estão aqui hoje. Olha, Roberto Martins, relogioeiro há 40 anos e Gilberto da Fonseca, que é colecionador de relógios. E olha, eles entendem bem do assunto, viu? Tudo bem com vocês? Boa tarde, viu? Boa tarde, Gilberto. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por trazerem todos os relógios aqui para mostrar para a gente hoje. História bonita, né? Do tempo, do relógio, como tudo isso aconteceu, né? Perfeitamente. É, muito bacana. O pessoal lá atrás já pensava muito, né? Na sombra, no dia, na noite, no sol e tudo mais. Devia ser difícil, né? Melhorou bem, né? Com o ponteirinho, com o pêndulo e tudo mais, né? Com os digitais e tudo mais. E hoje em dia já está aí, né? Essa loucura. Exatamente. E hoje em dia quase... E tem gente que gosta muito do relógio e não abre mão. Mas depois que veio o celular, tem muita gente que abandonou o relógio, né, gente? Já viu a hora ali no celular e nem usa mais relógio, que é uma pena, né? Sim. E me conta, Roberto, você trabalha com relógio, você me disse, há 38 anos, é isso? 38 anos. Quase 40 anos trabalhando com relógio. Eu comecei trabalhando numa loja de peças e acessórios. Depois fui para relogioarias trabalhar, que foi... Eu fui para Tanabino, uma relogioaria pequena, modesta. E aí, dali eu devo muito para quem sempre tem alguém que ajuda você, né? E aí a paixão começou. Desde vender peça e depois fui para a banca também. E nos anos 90, vim trabalhar na Casas Constantines, que era top de linha na época. Trabalhei uma boa época até nos anos 2000. E aí comecei a trabalhar por conta, consertando em casa. E com dificuldade de comprar peças modernas e antigas, devido, como você disse aí, o celular e outros rádios relógios e outras coisas digitais, começou a perder um pouco essa nossa profissão aí. E com isso a gente tinha dificuldade de ter peças. Aí eu comecei a buscar peças e vender nas lojas e também consertá-los para eles. Daí montei minha loja, hoje eu tenho uma clientela boa e reativou tudo isso aí. Porque o relógio hoje voltou a toda força. Muita gente hoje tem um relógio não só para marcar as horas, mas para combinar com a roupa, com calçado e assim por aí. É uma joia, né? É uma joia. E isso faz com que tenha mais colecionadores novos. Então tem o seu Gilberto aqui, que é amigo, que coleciona relógios antigos. Mas eu tenho uma gama de pessoas assim que até gostaria que... Então a gente está representando eles aqui, mas eles não têm tempo ou por um motivo ou outro não quis vir aqui comigo. E tem mais outro monte de amigos que estão os relógios novos aí e gostam e colecionam mesmo. Muito bem. Então quem gosta de relógio, gosta mesmo e não abre mão. Acontece o que acontecer. Pode vir o celular mais moderno que existe que ele não vai trocar pelo relógio. Porque ele já faz parte assim de... Você vai trocar uma roupa, a pessoa vai lá numa caixa, como a gente vai mostrar ali. E escolhe a cor da pulseira com a roupa, com o calçado. E é um status, né? Exatamente. Vamos dizer assim, né? E você, Gilberto, como é que começou essa paixão pelos relógios aí? Começou em 1979, eu ganhei um relógio do meu pai e era um relógio de pulso, era um seico. Aí depois eu passei e ganhei um relógio da minha mãe que era do meu avô, um de bolso, um cima. E a partir desse momento eu comecei a colecionar o relógio. Sempre comprei, gostei de negociar e, ultimamente, o Roberto mesmo faz a restauração para mim dos relógios, né? Então vou comprando, vou guardando, vou... Enfim, eu tenho uma coleção até boa de relógios antigos que o Roberto conhece muito bem. Isso é só relógios de pulso, de bolso ou você tem relógios grandes também? Eu tenho relógios de bolsos antigos, suíços, né? Os antigos. Que a gente vai mostrar já, já, gente. Um mais lindo que o outro. E eu tenho relógios de bolsos e relógios de pulso, né? Os relógios de bolso, eles também são os antigos, também, há muitos anos. Estão relógios todos trabalhados, todos já funcionando. E relógio que não se encontra mais hoje, né? É muito difícil. Raridade. Exatamente. Raridade. E eu, fuçando esses dias na internet, eu vi que tem muita gente que faz a venda e a troca, né? De relógios, porque tem gente que tem, às vezes, relógios antigos em casa e não tem noção da raridade que é o relógio. Não é isso. Exatamente. Às vezes, nem por conta do valor, mas por conta de que, realmente, a gente não encontra mais no mercado. É isso, Gilberto? Exatamente. Relógios hoje são tudo quartos, praticamente, né? Esses relógios são acordos, antigos, coisas que não tem mais, não existem mais. Exatamente. Olha que legal, né? E, gente, nós fomos até lá visitar a loja do Roberto, porque, infelizmente, ele não pôde trazer todos os relógios maravilhosos, caríssimos, também, aqui no estúdio. Mas, claro, que a gente vai mostrar pra você aí e comentar em cima, né, a respeito dos relógios que você tem lá. Exato. Queria saber se as imagens estão no ponto pra gente colocar aí, pra mostrar pra você. Ah, olha lá. Olha lá, são relógios de parede, né, carrilhões. Todos os carrilhões são aqueles que tem três cordas, troca a cada 15 minutos, né, e a hora cheia ele bate, né, no caso ali, que são aqueles relógios. Como chama? Carrilhão? Carrilhão. Carrilhão é que estão três cordas, ele bate a cada 15 minutos. Isso é um cuco já moderno, né? Ah, que graça. A parte de eletrônica já é um, já bem mais moderno, né? É um cuco, um cuco falso. Um cuco, não. Esse é um verdadeiro. Porque o cuco legítimo é aquele que tem que ir lá da corda. Esse é esse modelo aí. Esse aí é um pedestal alemão, né, todo entalhado ali as madeiras dele, trabalhado na pátina. Esse relógio deve ter por média de uns 90 anos, mais ou menos. Tá brincando. É, é um relógio. Muita gente, é um móvel, né, pra casa, né? Isso aí, tem pessoas que adoram também, coleciona relógios de parede também. A gente ainda nem comentou, mas, né? E esses relógios você tem lá pra vender? Você restaura e vende? Eu restauro e vendo. E tem a minha coleção também, que gosto muito. Tem alguns que não, nem vendo, devido, assim, que vai ser difícil eu conseguir repor eles num lugar, né? O mais antigo que você tem lá é aquele que você mostrou ali há 90 anos? É, é aquele lá. Aquele é um pedestal lá, que é o mais antigo que eu tenho. Puxa vida. E tem algum deles que é de família ou não? Esses, nenhum vieram de família. São antigos que eu fui adquirindo com o passar do tempo, né? Olha só, um mais bonito do que o outro, né? Muito bacana. E tem alguém que aparece lá na sua loja, como eu disse, que tem um relógio, às vezes, caro ou raro, e que não tem essa noção e que leva pra você restaurar? Sim. E daí você dá um toque e fala, meu amigo, você não tem ideia do relógio que você tem nas mãos. Isso acontece sempre. Você dá esse toque, professor? Dá sempre o toque. Porque é o seguinte, as gerações modernas, novas, os jovens de outro, hoje eles não têm aquele apreço, assim, por relógios antigos. Eles gostam de relógios modernos e de marcas, né? Então, relógios antigos, a pessoa fala, ah, eu não quero. Aí a gente começa a falar a respeito, a pessoa começa a adorar. Muito jovem, não tem todos, trazem que é do avô, que é da tia e quer restaurar pelo, assim, um sentimento que tem, que lembra daquele relógio que tocava há muito tempo. E a gente, às vezes, com dificuldade em peça, a gente tem, São Paulo tem vários restauradores de peças, que são os pivotadores. Então, a gente manda peça para eles, e não só eu, no Brasil inteiro. E hoje, a gente, com essa facilidade de internet, você consegue coisa fora do país aqui, e há um comércio para isso. Aqui no Brasil, não é tanto, assim, divulgado as grandes marcas, não sei se devido, a gente tem todo aquele potencial para comprar. Na Europa, os relógios são caríssimos, e cada dia as indústrias fabricam mais relógios automáticos, porque todos os relógios melhores e de preço não são quartos, são relógios automáticos. Então, uma variedade de relógios, agora eles inventaram o Turbilhão, que é um relógio totalmente diferente, né? Como você estava falando lá, dos primórdios, agora o relógio trabalha com o balanço virando junto. Olha! Então, uma sequência de relógios. Não para a evolução? Não para a evolução, tem relógios com calendários perpétuos, que você acerta ele, você não precisa acertar mais o calendário. Então, eles vão os meses, tem 28 dias, no dia seguinte ele mesmo muda os dias da semana, então é uma infinidade de coisas. Esse mundo de relógio é muito bacana, e eu na minha firma lá, tenho já dois jovens que trabalham comigo, e a gente tenta formar pessoas. Na região, eu conheço muita relogioaria que tem bastante jovem, estão se pegando o apreço para isso. Que bacana! E é uma profissão muito bacana mesmo. Com certeza! Não sei se eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, eu falo muito bem do que é, né? E eu sobrevivo disso, né? Ai, que gostoso, né? Muito bom! Muito bom! E daqui a pouco a gente vai mostrar, né, Gilberto, todo esse amor, todo esse carinho, toda essa raridade aqui, para que vocês trouxeram. Mas antes eu quero dar um recadinho aqui, para quem está em casa, olha, vamos falar de saúde cap. Olha, tem muitos prêmios para nós que moramos aqui em São José do Rio Preto e região. Dá só uma olhadinha. O primeiro prêmio nessa semana, R$ 10 mil, o segundo prêmio também, R$ 10 mil, o terceiro prêmio também, mais R$ 10 mil para você. No quarto e grande prêmio, uma casa, gente, no valor de R$ 300 mil, mais a nova Ranger Cabine Dupla. E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 3 mil para cada ganhador. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 11 de junho, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Para você concorrer, só comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 20 mil e aí torcer bastante. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. E olha, meio-dia e 29, a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já já para te mostrar todas aquelas raridades que estão aqui no estúdio. Eu tenho certeza que você vai adorar. Não saia daí. E falando em hora, chegou a hora de falar do seu futuro. Eu tenho uma dica que pode mudar a sua vida e eu estou falando sério, hein? Eu estou falando da Uniplan, uma instituição que oferece para você professores qualificados, aulas diárias e uma estrutura completa para você se qualificar para o mercado de trabalho. A Uniplan tem ainda o melhor custo-benefício do mercado. Pagando apenas R$ 169 por mês, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você só paga R$ 50 pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha, não. As mensalidades são de apenas R$ 169. Invista no seu futuro, faça já a sua inscrição. Ela é gratuita no site aquivocepode.com.br Ou você pode ligar no 0800-725-0045. Na Uniplan você pode. Aproveita. Ó, o relógio já está tocando aqui. Meio dia e meia é a hora certa aí para você investir no seu futuro, fazer as coisas direitinho. Está vendo só? Até ele já sabe, né, gente? Vocês viram? Não foi combinado, não. E olha, agora eu quero falar também do seu look, né? Porque o relógio faz parte do nosso cotidiano. E também é muito bacana quando a gente monta o nosso look todinho e consegue combinar a peça. Ela é uma joia. E agora a gente vai dar a dica dos relógios femininos com a nossa querida Cora. Ela é caprichosíssima e conversou com a gente. Vamos lá, Cora? Tudo bem com você? Mostra para a gente as dicas. Hoje eu estou aqui para falar de algumas dicas mega importantes desse que é um dos acessórios mais democráticos do mundo da moda. Você pode usar para ir a uma festa, você pode usar para caminhar, você pode usar para uma reunião de negócios. E você pode usar simplesmente no street style para fazer um estilo, fazer aquela foto super posada. Vamos ver algumas dicas? Agora para as meninas. Eu acho que a maior dúvida que a mulher tem é como é que eu adapto o meu estilo ao acessório. É simples combinar relógio? Eu posso usar o relógio com qualquer produção, com qualquer look? Claro que eu posso. Aliás, gente, moda é democrático, o acessório mais democrático que nós temos. Claro que existem algumas escolhas mais assertivas para o seu tipo de estilo, para aquilo que você faz no seu dia a dia, para o seu cotidiano. Por exemplo, mulheres mais clássicas. Como é que eu identifico que eu sou uma mulher clássica? Eu tenho um apelo um pouco mais sofisticado? Talvez. Isso não diz respeito à sofisticação. E sim é sobre um pouco mais de minimalismo ou não. Certo? Esse aqui, por exemplo. Só para vocês terem noção, ele é inspirado em Grace Kelly. Ele tem um tom acetinado, perolado. Então, assim, por exemplo, eu quero trabalhar com uma linguagem um pouco mais clássica. Eu consigo adaptar esse perolado para o meu dia a dia? Para o meu dia a dia. Posso até sugerir uma festa com ele? Dependendo do período dessa festa, está super liberado. Aliás, está tudo sempre liberado, tá, gente? Meninas que estão em apreensivas para saber. Uso no braço esquerdo ou uso no braço direito? Não tem regra, ok? Isso vem de uma história bem antiga. Existem algumas pessoas que dizem que isso veio da época de guerra, porque o pino ficava de um lado, para os homens poderem ativar aí, sei lá, alguma coisa, uma artilharia, enfim. E outras pessoas dizem que é porque realmente o pininho fica deste lado esquerdo. Então, você teria que usar. Mas você usa, até você pode usar até dois relógios na mesma composição, ok? Por volta da década de 90, as pessoas ficaram mais livres ainda dos street styles. Então, até os dois, alguns rappers, enfim, nos Estados Unidos, começaram a usar isso de uma forma um pouco mais solta, mais leve. Essa outra opção que a gente tem aqui, ele tem aço e cerâmica. Existe elemento mais também, ele pode ser para o guarda-roupa clássico? Pode. Mas ele pode ser para todo tipo de guarda-roupa, para todo tipo de estilo. Depende de como eu vou usar. De manhã, posso usar para uma reunião de trabalho. De tarde, continuo no meu trabalho. Posso ir para o Happy Hour? Gente, é uma joia. Posso ir para qualquer lugar. Posso até ir para uma festa? Final da tarde permite e tal. É que quando a gente vai numa festa, a gente, claro, que quer aquele bombástico, né? Mas esse aqui comporta todo tipo de período para você usar no seu dia a dia. Perfeito. Nossa terceira dica, então, é uma outra opção também em aço. Esse aqui tem uma pegada um pouco mais sportswear? Sim, também. A gente pode usar, claro que não, para fazer uma academia. Enfim, eu acho que existem outros tipos de relógios que a gente pode praticar um esporte. Mas falando em uma linguagem mais fashionista, esse aqui comporta muito bem essa linguagem mais esporte, mais street. Onde a gente pode ter mais opções de vestimenta, enfim. Posso usar com vários estilos que eu quiser. Posso colocar um look todo básico. Posso, do meu dia a dia, né? Jeans. Eu acho que aqui cabe muito um jeans para toda hora, para todo dia. Camisa, jeans, salto, sapatilha. Dá para combinar com tudo. E todas as cores. Eu posso, às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas se podem usar mostradores de outra cor e combinar isso, né? Com outras produções. Com certeza, gente, o mais bacana hoje é você não combinar. É o descombinar. Deixa descombinado que fica elegante da mesma forma. É um clássico. Obrigada, Cora, linda. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas de como você acertar aí no look usando o relógio certinho, certinho, certinho. E agora a gente já está aqui, olha, na bancada para mostrar esses diversos relógios lindos, maravilhosos, antigos. E também tem uns aqui que são bem caros, né? Que eu não estou nem querendo chegar perto aqui. Vamos começar com os relógios de bolso. De bolso, ó. Para começar, os relógios de bolso ainda são usados hoje em dia? Tem alguém que usa relógio de bolso? Tem. Vocês usam relógio de bolso? Tem muita gente ainda aqui. Ou é mais para colecionador? Esse aqui, por exemplo, é um Patek Philippe. Um relógio todo em ouro. É um relógio raríssimo e caríssimo. Tem todo um desenho, se você for analisar aqui, que é um brasão, né? É todo atrás. Uma super máquina que você está vendo. É uma máquina bem complexa mesmo. E bem antigo esse relógio aqui. E temos mais aqui também. A gente trouxe aqui alguns aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele vem na caixinha aqui, ó. Vem nessa caixinha aqui. Pode colocar. Olha a caixinha dele, gente. Que coisa mais linda. Dá para mostrar aqui, Douglas? Eu achei muito... De quando é esse relógio? Esse relógio aí, ele tem em torno de 90 anos também, mais ou menos. Olha, gente. Que coisa linda. Todo em ouro, você falou? Todo em ouro. Muito legal. Só a máquina dele que não. A máquina é toda de metal. Então, eles não fabricam devido às peças, né? Tá. E aqui tem relógios Longines. Tem relógios Omega. É um relógio bem conhecido no mercado. Deixa ele fechar ali. Tem um Minerva de bolso. Esses são todos bem antigos? São todos bem antigos. Bem antigos. Aqui vou mostrar um rapidamente, que é um Hebdomas, que é para oito dias, né? Como assim, para oito dias? Ele, se você dá a corda nele, ele aguenta oito dias a corda nele. Então, dentro de oito dias, você não precisa dar a corda nele, né? São esses aqui. Tem uns outros aqui, que era bem antigo, bem... Ai, que graça. Que é esse daqui. Todos eles, mais ou menos, nesses datados, assim, de 90 a 100 anos, né? Olha isso, gente. 90 a 100 anos, mas... Exatamente. Como pode, né? E olhando assim, eles estão muito novos. E aqui, Gilberto, o que nós temos? Aqui é o seguinte. Também tem o Longines, que é uma raridade. O Longines é uma das melhores marcas em relógios de bolso? É, ela é concluída como uma das melhores marcas. O Longines. Tenho aqui o Voscoff. E esse era um relógio tradicional. Ai, que legal esse. Tradicional, antigo. E aqui também tem o Omega, muito famoso na época. Infelizmente, tem todos os... Deixa eu mostrar esse aqui, posso pegar? Pode, pode mostrar. Esse, pode mostrar. Olha esse, gente. Mulher, né? Gosta de coisinhas, né? Detalhes, né? Detalhes, é. Olha o detalhe desse aqui. Olha a máquina atrás. Ah, dá pra ver a máquina atrás, é aberto. Olha! A máquina. Que coisa linda. Essa é uma coisa raridade. Que raridade. Que raridade. Esse aqui é o menorzinho, ó. Exatamente. Ó. Tô de ferido. E esse aqui que tá na caixinha, Gilberto? Esse aqui? Esse é do Roberto. Esse é seu, Roberto? É um Vacherrão Constantin. Deixa eu só pegá-lo aqui pra ele ver melhor. É. É um Vacherrão. Também ele é mais ou menos igual ao Patek Philippe. É um relógio tudo de ouro. Relógio de bolso, né? Isso aqui mostrava, antigamente, o poder econômico da pessoa. Quem tinha um relógio desse, ou um Patek Philippe, ou um Vacherrão Constantin, ou um Longinhos, ou um Omega de ouro, ele era considerado uma pessoa de posse, né? E isso aqui que demonstrava. Hoje nós temos outras coisas pra dizer que a gente tem dinheiro, né? Na época eram os relógios de bolso, né? Apesar de que tem relógios aqui que custam o valor de um carro. 80 mil reais. Pois é. Um Rolex igual aquele ali. Esse aqui, né? É. Que é um Daytona. Um relógio de ouro, da Rolex, né? Então, em torno de 80 mil reais. Esse daqui. E isso semi-novos. Porque novos, você vai pagar um pouco mais ainda. Esse aqui é um Rolex no valor de 80 mil reais. Exatamente. Lindo, 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 lindo. Agora temos esses outros aqui, que são os mais antigos, né, Gilberto? Esse daqui são aqueles antigos. São relógios que hoje em dia a gente não acha mais. De pulso. Aí o Omega. Deixa eu segurar aqui pra você. Isso. Tem aqui também o Longines. E esses relógios tem quantos anos, mais ou menos? De que ano? Ah, muitos anos. Tem aqui também de 1.800 e... Quanto? É, de 35, 40, 35. Nossa, você tá brincando. Exato. Pós-guerra, depois de 45, o Rado teve um relógio muito grande em relógio. Tem um Rado também. Olha isso, gente, que gracinha. Então, vai dizer que você às vezes não tem aí na sua casa um relógio que era da sua avó, que era da sua mãe. Às vezes tá aí numa gaveta, jogado ali, você não dá importância. E é uma raridade, gente. É uma raridade. E você pode usar. Esse rado também é muito bonito. E esse aqui? É. E se eu tiver um relógio desse em casa, porque agora tem muita gente olhando lá e falando, puxa, eu acho que eu tenho o relógio da minha mãe, relógio do meu pai, mas ele não funciona mais. Um relógio desse daqui é possível ser recuperado, restaurado e fazê-lo funcionar? Mesmo sendo assim, antigo, antigo, antigo? Boa pergunta tua. Porque restauração é trazer aquilo que era, quando quase novo, para os dias de hoje. E não reformar. Porque reforma significa que a pessoa vai pintar, vai tirar os detalhes do relógio. Então, seria reforma. Agora, restauração, a gente consegue conseguir muita peça ainda e restaurado todos. Como era antigamente. Eles foram todos restaurados. Eles foram todos. Eles estão em pleno funcionamento. Todos funcionam mesmo. Ah, isso é que legal, né, gente? Tudo acorda, né? Tudo acorda, mas tudo... Tudo acorda, mas tudo funcionando. E esses daqui são os mais modernos. É, esse aqui, como eu disse para você, que é mais para jovens. Então, são coleções. Aí é uma coleção de uma pessoa só. Inclusive, é um amigo nosso, o Clayton, e ele adora relógio. E a gente trouxe essa coleção de relógios modernos para mostrar que os jovens hoje, vai muita gente na minha loja. E todas as relogiarias de Rio Preto e região, é atrás de relógios diferentes. A pessoa hoje não tem só um relógio. Ele tem, como eu disse, dois, três relógios para combinar com roupas. Aí tem várias marcas e vários modelos. Perfeito. E, Gilberto, como que começou essa sua coleção? Você tem aí o primeiro relógio seu? Quando você começou? Quando você ganhou? O primeiro relógio que eu ganhei foi esse aqui, é um Seiko. Você ganhou de quem? Esse foi do meu pai, em 1962. Ganhou do seu pai? Olha aí. Eu ganhei esse relógio em 1962. Foi o primeiro relógio que eu ganhei. E o que tem mais valor para um colecionador? É esse valor aqui, que é o valor do coração, emocional, ou o valor de quanto custa um relógio, ou o valor da raridade? O que vale mais? O relógio é o seguinte, tem uma coisa interessante. Você pega o amor no relógio, você não tem jeito de ficar sem o relógio. Quando eu ofereço para comprar o relógio, eu não vendo, entendeu? Então, a gente pega muito o amor no relógio. Amor mesmo. Amor no relógio. O negócio é amor. E você vê um relógio, fica encabulado com ele. Às vezes você vai embora, olha o relógio, a pessoa te oferece por um valor, você não compra, você vai embora e você fica com aquilo na mente. Tem cliente meu que vai lá e fala, Roberto, que a gente avalia relógio lá na minha loja, né? Então, eu falo, compra por X preço. Não, eu vou dar outro preço. Aí, acaba não comprando o relógio. A pessoa vai embora e ele não consegue dormir. Ele fica com aquilo na mente dele até ele não conseguir. Depois que conseguiu aquilo, é um troféu para ele que ele conseguiu, né? Tem várias pessoas que são assim. Que são assim. É uma paixão. E tem aqueles que gostam de restaurar um relógio do seu pai, ou do seu tio, ou do seu avô, para guardar aquilo como um estímulo. Isso existe muito que vai lá na minha loja para fazer esse tipo de serviço e vai nas relogioarias também. Eu estou falando muito assim que vai na minha loja, mas eu sou uma fornitura. Uma loja de peças e acessórios para relógios. Então, eu forneço as lojas aqui de Rio Preto e região, um raio de uns 200 quilômetros. E com a internet, a gente manda peças e serviços para vários outros lugares. Porque para ter relogioeiros em pequenas relogioarias, hoje, é difícil formar relogioeiros. Então, a gente terceirizamos serviço. A gente pega serviço das relogioarias, refaz o serviço e manda de volta. Olha só, gente, esse aqui. Ele está falando, eu estou olhando. É a Roscoff, é. Que coisa linda. Olha aqui. É que, não sei se vai dar para ver, mas a delicadeza do ponteiro... Exatamente. É demais, gente. É demais. É. É um mais lindo do que o outro. Desculpem os modernos, viu? Desculpa, me chamo seu amigo. É o Clayton. Clayton. Seus relógios são muito bonitos. Mas, ó, vamos mostrar um do Clayton para ele não ficar chateado, né? Porque ele emprestou... Ele é apaixonado por relógio também. Ele emprestou a caixa. Ele emprestou a caixa e hoje, infelizmente, ele não pôde vir devido a outras forças maiores. Aqui. E olha aqui, tem as grandes marcas também. Esse daqui é da Diesel. Tem mais um aqui da Diesel, ó. Que a moçada adora. É. Relógio maior. Show, né? Tem rublou aí. Tem relógio rublou. Tem relógio... Muito bacana a coleção dele. É que, assim, a gente chama atenção os antigos porque são os que a gente não vê tanto. Exatamente. Não é? São as novidades, né? Para a gente, né? Olha esse aqui, ó. E é bem isso que a Cora disse ali no VT também, né? Quando você monta um look, uma roupa... Exato. Você vai escolher a sua joia, né? Que é o que o Clayton faz aqui. Você vai escolher a sua joia para você sair. Olha esse. Eu gosto assim, ó, com fundo branco. Esse é muito bonito. Muito bonito. E o que mudou, hein? Muita coisa mudou na mecânica, na... Muita coisa mudou. Tudo mais? Tudo mais. Mudou muito. Demais. Hoje tem relógios... As partes eletrônicas de relógio mudou muito. Função de relógio. Tem data, hora, relógios cronógrafos, relógio para fazer caminhada, relógio para marcar pressão arterial, pulsação que vem com as cintas. Gravador. E tem muito gravador de... Um próprio relógio. Então, relógio evoluiu para muita coisa. Como a tecnologia de tudo, né? Supera bastante coisa hoje. Mas os relógios automáticos e relógio de corda são o charme ainda. São verdadeira joia que as pessoas podem ter. Relógios eletrônicos você consegue em qualquer lugar. Mas relógios de corda e automáticos são relógios, assim, diferenciados. E quem quiser comprar um relógio antigo, onde encontra para comprar? É um colecionador que vai vender? Isso é difícil. E aí? É difícil. A gente, onde eu tenho meu estabelecimento, vai muita pessoa. Então, a gente conhece esse mundo. É um mundo de pessoas que procuram uns aos outros. Através de internet, ou em dicas um de outro. Então, a gente vai nos conhecendo. Então, um compra, outro vende, outro faz a troca, um restaura. E como você diz, tem pessoas que vão lá levar um relógio para a gente, olhar, ou numa joalheria, e não tem noção do que tem. Quando você fala, aí a pessoa fala, quem compra? Ah, o Roberto pode ficar com ele. Aí eu já ligo para um Gilberto, um Dr. Breda, para um outro colecionador amigo, e fala, ó, tem aqui um relógio aqui que te serve para você e vários nomes aqui que fica difícil até de citar tantos. E fala assim, não, segura para mim que eu estou indo aí. E aí a pessoa dispensa algum compromisso para vir ver e aquela paixão mesmo. Aquela paixão do relógio. Muito bom. Esse daqui que está grandão aqui do meu lado. Esse é um relógio cúpula. É um relógio bem antigo que você dá a corda nele e ele aguenta muitos dias. E ele é 360 dias a corda dele. Então ele movimenta. Esse eu tive em Basel, na Suíça, em 2014, na feira de relógios, e comprei numa joalheria em Lacroche, numa cidadezinha de um senhor lá. Então é uma coisa também que eu gosto. Esse e o outro que a gente tem ali na bancada, né? Muito bom, muito bom. Lindo, lindo. É muito legal, né? Ali, ó, tem um relógio que tem uma história até bacana. O quadradinho? É um quadradinho ali. Se você puder pegar, eu falo um pouco da história dele. Olha, é pesado? É, muito pesado. Esse é um Omega. Ai, que gracinha. De mesa. É um Omega cronógrafo. Minha mãe tinha um parecido com esse, para recuperar lá, para levar para você. Esse relógio aí é um relógio bem antigo. Ai, que graça. E veio de Pereira Barretos. Inclusive, o seu Fuzio A, que é o dono de uma joalheria lá, sabendo que eu gosto, me deu para mim. E foi um dos primeiros relógios, assim, lá de Pereira Barretos, que marcava uma hora certa. Todo mundo ia na relogiaria dele, na década de 60, 70, para ver a hora e conferir os relógios. É mesmo? É porque os relógios antigos não tinham tanta precisão. Hoje, a gente tem uma precisão muito fantástica com os relógios Quartz. Sim. Então, só os relógios de grandes marcas, que vem perfeito. Não atrasam, não adianta. Porque o relógio tem uma variação de 5 a 10 segundos por mês, que ele é tolerável. Vai até dois minutos. Então, um dos relógios de marca, ele chama tolerável. Ele pode adiantar ou atrasar nos relógios automáticos. E com a vinda do relógio Quartz, isso ficou uma obsessão. A pessoa fala, nossa, mas o meu relógio atrasa. Mas antigamente, a pessoa tinha um relógio, ele trabalhava na fazenda ou no sítio, ele colocava o relógio, até não era prova d'água. E hoje, é assim, todo mundo quer um relógio prova d'água. Para mergulhar em uma piscina, e alguns jovens, as pessoas. E a gente, como usa, igual estou usando um Omega aqui de corda, esse relógio aqui não tem uma vedação nenhuma. E está aí a perfeita 50 anos aqui, funcionando em perfeito estado. Se a pessoa não usava ele, vinha uma chuva, ou ia entrar numa água, ele tirava. Era o cuidado, né? Era o cuidado. Hoje era uma joia, né? Hoje, o pessoal usa para tudo. E o relógio veio para tudo. E tem que durar, né? E tem que durar. E ele veio para isso mesmo. Pois é, né? Muito bom, gente. Muito bom. Ok, vamos para o intervalo e depois a gente volta para falar mais um pouquinho a respeito dessa obra de arte, podemos dizer assim, né? Porque, olha, um mais lindo do que o outro. A gente já volta, tá? É rapidinho. Voltamos e agora eu quero falar de SPCAP, que está assim, olha, de prêmios para você, de Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região. O primeiro prêmio nessa semana, R$ 10 mil. O segundo também, R$ 10 mil. E o terceiro também, mais R$ 10 mil. O quarto prêmio, uma casa no valor de R$ 300 mil, mais a nova Ranger cabine dupla. Tem os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de R$ 3 mil. O sorteio é ao vivo, domingo, dia 11 de junho, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E para concorrer, é só você comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 20 mil. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. E agora a gente vai ver dicas para os homens. É o relógio masculino, uma verdadeira joia. Como é que a gente tem que usar? Cora, diga para a gente. Mira, tem dica para os meninos, sim. Sabe por quê? Até porque o homem hoje está hiper exigente, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha aí, vesti-lo bem, de acordo. Mas tem regra? Não, esqueçam as regras. Só tem dica. E aí, para vocês, meninos? O que a gente faz? Qual dos modelos? Tenho aqui um pulseira de couro e tenho um pulseira de borracha. Eu vou primeiro assalentar, na verdade, uma das dicas importantes. Aqui, como a gente vive numa região quente, os modelos de couro, eles esquentam um pouquinho mais. Mas o que eu acho bacana é que, claro, você pode usar as pessoas mais clássicas, um público um pouco mais velho, gosta bastante de usar. Mas, obviamente, este daqui, que é o de pulseira de couro, ele caiu no gosto dos hipsters, que são aquele estilo mais hypado, que você pode misturar um estilo mais vintage com um estilo mais moderno, para todo tipo de gosto também. E, claro, novamente, é uma joia. O homem fica incrível com esse tipo. Aliás, o meu adoro esse aqui. Pessoal, pensei em borracha, pensei em esporte. Mas sabia que nem sempre a gente está relacionando a pulseira de borracha ao estilo esportivo? A gente vê em vários lugares, né? Por exemplo, em centros de tendência, como Nova York, Paris, Milão. Os homens adoram explorar esse tipo de estilo terno, mas um relógio esportivo. Por que a gente não pode? Claro que pode. É, obviamente, que aquele cara mais tradicional, ele não vai entrar muito nessa onda. Mas, para quem está apostando em tudo, é super válido. E, claro, as mulheres também podem usar. Sabia, gente? Relógio masculino pode ser usado pela mulher, ok? Tudo depende do seu gosto. Eu, por exemplo, adoro. Pela proporção agora, ok? Posso escolher um pouquinho maior ou um pouquinho menor, certo? Esse daqui tem uma grande diferença, que ele também é unissex. Não é incrível? Tanto você, né, homem, quanto a sua namorada, sua mulher, sua esposa, podem usar. Isso não é maravilhoso? E aí a gente faz esse conjunto aqui. Esse é um dos modelos mais democráticos, ok? E é um dos mais procurados também. Por quê? Porque ele combina com qualquer tipo de ocasião. E, inclusive, especialmente para o homem, ele pode também ir para uma festa com esse aqui tranquilamente. É o que eu disse sempre em todas as dicas. Todos esses relógios, pessoal, são joias. Então, eles são para a vida toda. São relógios que você... Eu acho que, inclusive, um relógio de aço é um super investimento. Eu super aposto nesses dois. E já que a gente falou tanto em democracia, a minha escolha para a gente terminar o programa é esse aqui. Se vocês puderem ver, é o meu escolhido de pulseira de borracha, tá? Que é para o meu dia a dia. Eu preciso sempre de praticidade, mas isso não é porque é masculino, não. É porque eu gosto. Simplesmente porque eu gosto. Eu posso usar aquilo que eu gosto? Sempre! Compre aquilo que você gosta, use aquilo que você gosta. A moda está aí, a moda é democrática. Enfim, vamos de relógio, que relógio é para sempre. Muito bem, Cora! Obrigada, querida! Um beijo para você, uma ótima escolha que você fez. E agora eu quero mostrar para você em casa qual é o relógio mais caro do mundo. É esse aí, olha só, gente. É um breguê avaliado em 30 milhões de dólares. Dorme com essa, mas olha só. Muito lindo. É lindíssimo, hein? Lindíssimo, lindíssimo. Uau! Bem raro. Gente, muito raro, maravilhoso. Uma série ali, ó, número 160, numeradinho. Dizem que foi o breguê que fez o primeiro relógio. Dizem que foi o Cartier que fez para o Alberto Santos Dumont, o de pulso. Ah. Mas, é, outras histórias dizem que foi o breguê. Ah, é? Então, fica essa briga. O Cartier era amigo do Dumont, né? Aham. Ele precisava de um relógio para, no manche do relógio, no relógio de bolso. Aí ele fez um relógio de pulso, pegou um de bolso e pôs uma correia nele. Então, foi o primeiro relógio. Mas, é uma história que dizem que o breguê é que fez o primeiro. Então, há uma controvérsia nisso aí. Puxa vida. E olha, tem gente participando do nosso WhatsApp aqui. O Bruno de Birigui mandou aqui um relógio belíssimo para a gente, que era do avô dele. Eles avaliaram aqui, disse que não é um relógio original. Pelo que você olhou, né? E vale em torno de R$ 300, R$ 250, R$ 300. R$ 250, R$ 300, Bruno. E aqui, também, a Regina de Birigui mandou um relógio que ela ganhou da mãe dela. E perguntando se é antigo, da marca Seiko. É bem antigo e bem bonito. Bem antigo. É a década de 60. Esse aí é um relógio bacana mesmo. Um relógio de bolso com uma corrente aí. Será que dá para a gente mostrar aqui? Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Esse pode usar até como um pingente. Eles usavam, né? Eu achei bem bonito também. É. Relógio bem antigo, bonito. Bem bacana mesmo. Bacana. Show de bola. Obrigada pela participação de vocês dois aqui. Deixa eu mostrar o primeiro também, né? Porque senão ele vai ficar chateado comigo aqui, ó. É do Bruno de Birigui. Ó o Bruno. Muito bonito também, viu? Achei lindíssimo. Show. Legal. Muito bom. Muito bom. Legal demais. Gente, eu queria agradecer vocês por terem vindo até aqui. Poxa, a gente que agradece. Gilberto, muito obrigada. Parabéns pela coleção, viu? Por tudo que você trouxe aí. E acho incrível. Incrível você ter essa coleção há tanto tempo, né? E resgatar e tudo assim na caixinha, tudo organizado, bonitinho. Como um bom colecionador tem que ser, né? Tudo funcionando. Melhor ainda, né? Muito obrigada por ter vindo, viu? Boa noite. Valeu. E você também, Roberto. Obrigada por ter vindo. Parabéns pela sua profissão. Obrigado. Eu acho que é uma profissão que tem que ser muito bem valorizada. E como você disse, passar isso para os jovens, eu acho que é fundamental. É bacana. Eu só queria ter um agradecimento aqui para umas pessoas que na vida a gente não é nada sem a força de alguém. A fornitura solera aí, em nome do Pedro Cano Solero, o André e o Sr. José, que já se foram dessa vida, que foram os primeiros patrões meus, né? Que vendiam peças, como eu vendo hoje, né? Continua sendo um amigo, seus familiares e tem uma loja no segmento como a minha também aqui em São José do Rio Preto. E o Sr. Vitor, que também foi dessa, que foi o que me ensinou a mexer com relógios eletrônicos. Sr. Miguel Rodrigo Archilha, que é de Itanabi, uma pessoa maravilhosa. Tenho certeza que ele está nos assistindo agora. Uma pessoa que foi um pai para mim. E o Sr. Marco Constantini, que é o pai desse pessoal todo aí do Constantini, o Sr. Constantini, que me contratou através do seu gerente na época, o Edio, né? Que é um dos melhores relogios que nós temos aqui na região, chama Edio Eloi Gélio, né? Um dos melhores, quanto tantos outros que tem aí. Então, é um agradecimento aí de coração por tudo que vocês fizeram por mim, né? E eu só estou aqui hoje agradecendo a vocês aí e continuamos nessa vida aí. E alguém que precisar de alguma coisa, estamos às ordens. E agradeço por você aí. E ó, está tocando Ave Maria para a gente. Ave Maria, bem na hora certa. Olha que presente! Ah, que lindo! Uma hora da tarde, tocando Ave Maria para a gente encerrar muito bem o programa. Obrigada, muito obrigada, gente. Valeu! Agradeço. E todo mundo tem um relógio querido, né? Seja ele de pulso, seja... Eu olho aquele ali, eu lembro dos relógios da minha avó, do meu avô, que eles tinham. E traz uma recordação gostosa da infância. E é muito bom, né? Espero que você de casa também tenha gostado hoje, recordado. Ou vai lá, fuça em alguma gaveta aqui. Quem sabe você acha aí um relógio que vai te trazer uma boa recordação também, ok? Um beijo, fica com Deus. Uma ótima tarde para você. E amanhã tem mais SBT e você. Te espero a partir do meio de 15. Não vai perder a hora. Beijo! Fica com Deus! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri